Música Música Marcial lista com evoluções Fundada em 8 de maio de 1998 Presidente, Jerry Neves Moreira Regente, Ivanilson Souza Santos E Roberto Assis, instrutor de percussão Felipe Santiago Colégrafo, Elis Alberto Santana Mó, Leire Gonçalves Sois Baliza, José Hilton de Jesus Dirigente, Marisa Santana Repertório variado Agradecimentos a Deus por ter dado o tom da vida Aos alunos, pais e instrutores Histórico, Picantem Baiana A FAB, 2010 e 2012 Com vocês, Vantarra Municipal Cultural de Pajuca Em Jucanito Música Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau.